Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Alisson e sejam muito bem-vindos aqui ao canal do RD. E galera, é o seguinte, vocês vão estar estranhando o que eu tô fazendo aqui, mas eu vim dar uma satisfação pra vocês do que está acontecendo no canal do RD. Galera, o que tá acontecendo pela falta de vídeos? Antes de tudo eu peço muita colaboração de vocês, a paciência de vocês, o RD também pede muita colaboração de vocês, a paciência e a ajuda de vocês. Galera, é o seguinte, o canal do RD tá sem vídeo, já faz eu acho que desde ontem, se eu não me engano, ontem eu não lembro se saiu o vídeo, vou dar uma conferida. Mas se eu não me engano, desde ontem não saiu o vídeo, hoje também que tá saindo esse vídeo, no dia 18 do 10, talvez não vai ter vídeo, talvez não, é certeza que não vai ter vídeo. Por quê, galera? O computador do RD começou a dar pau, entendeu? Antes da gente viajar pra BGS, ele ajudou a gente, tipo, a adiantar um monte de vídeo, a gente gravou vídeo pra ele também. Só que aí já tava dando um pau ali naquele tempo, antes da viagem da BGS. Agora a gente voltou da BGS e ontem a gente foi gravar um vídeo do crime dele, quando a gente tava gravando o vídeo do crime, simplesmente o computador dele desligou, galera, desligou e deu tela azul. Simplesmente pegou e deu tela azul. A gente não sabe se é erro de memória, se é de processador, se é placa de vídeo, alguma coisa assim do tipo. Já tava dando esse problema. E o que que aconteceu? Ele teve que levar o computador dele pra assistência técnica. E o cara falou que vai demorar pelo menos dois dias, se não até sábado, galera. E o que que acontece? Se esse computador chegar apenas sábado, só segunda-feira que vai voltar os vídeos normal aqui no canal, beleza, galera? Então, mano, eu peço muito o apoio de vocês, a colaboração de vocês, a ajuda de vocês. Se você é mesmo um inscrito fiel ao ARD, você vai entender. Porque, tipo assim, tem muita gente já xingando ele, tem muita gente falando por que que você não adiantou o vídeo, por que que você não se programou. Galera, primeiramente, tá? Primeiramente, ninguém é vidente. Ninguém vai conseguir saber que meu computador vai dar pau, beleza? Nossa, ó, meu computador vai dar pau daqui dois dias, porra, velho. Sou vidente. Não existe isso, beleza? Segundo, por que que você não adiantou o vídeo? Galera, vocês falam aí, vocês não. Tem gente aí que sabe de quem eu tô falando, que tem gente dando trabalho lá no Facebook, falando algumas bobagens lá. Vida de crime, vida do crime, vida de jovem, vida real, o que seja, qualquer vídeo de vida, não dá pra adiantar mais que três. Seguida, sim, não dá mais que três, dois, por quê? É muito difícil adiantar a vida, por quê? Eu gravo, TJ grava, Maureka grava, RD grava, Crazy grava, então, tipo, só aí já vai cinco canais. Vai cinco canais que grava. Então, tipo, a gente grava todo dia um, cada um pelo menos, entendeu? A gente sempre tá gravando um pelo menos cada um pra todo mundo se ajudar, entendeu? Então, por isso que não deu pra adiantar os vídeos dele, é difícil adiantar vídeo, entendeu? Vídeo de corrida, vídeo de mata-mata, vídeo, essas coisas, é muito fácil, porque simplesmente você faz uma lista com 16 serviços e grava tudo numa porrada só e pronto, tá GG. Tá simples, tá adiantado. Agora, vídeo de vida, se você for um cara foda e você adiantar dez vídeos de vida, cara, eu vou bater palma pra você, que você vai ser um cara foda, beleza? Mas não tem como adiantar um vídeo, tipo assim, uma semana de vídeo de vida, não tem, beleza? Então, eu peço muita colaboração de vocês, a paciência de vocês, ok? Pra vocês verem a gravidade, a gravidade disso, o RD pediu pra eu tá fazendo esse vlog aqui pra ele, porque o computador dele já tá na assistência, beleza? Ele tá mal pra quem fica falando as coisas, mandando ele adiantar e tal. Mano, não façam isso, só tenham paciência, o canal vai voltar ativo logo, logo, já vai tá de pé logo, logo. Então, se você é um inscrito verdadeiro, se você gosta muito do trabalho do RD, eu sei que você vai entender isso daí, eu sei que você vai apoiar ele, beleza? E, mano, se você é inscrito mesmo do RD, se você acredita no trabalho dele, vamos subir a hashtag aqui, RD Sou Fiel, ok? Pra gente saber que você é um inscrito fiel, que você entende o lado dele, pra gente saber que você tá do lado dele. E, cara, segunda-feira o vídeo volta ao normal, o canal, né, os vídeos aqui voltam ao normal. Então, vamos apoiar aqui, vamos segurar as pontas aí, que logo, logo tá tudo normalizado aqui no canal do RD, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele like, compartilha essa notícia com todo mundo aí. Pra você que tem um amigo que gosta do RD, compartilha essa notícia aí, pra ninguém ficar desesperado, perguntando de vídeo, falando que não sabe, ok? E o Instagram do RD vai tá aqui na descrição. Cara, ele tá com o celular, então se você quer matar a saudade do RD, vai no Instagram dele, que vai tá aqui na descrição. Fortalece o Instagram dele, demorou? Tamo junto, muito obrigado a todo mundo, valeu, falou é nóis e... Rui! Tchau, 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 tchau.